A Polícia Militar de Minas Gerais lançou a Operação Natalina 2022. O objetivo é inibir e coibir a ação de criminosos no final do ano, com estratégias de prevenção aos crimes, como a presença da PM em pontos estratégicos dos municípios. Em Paraopeba não foi diferente. Boa tarde, eu sou o Soldado Alto e estamos aqui na cidade de Paraopeba, com 68Z, para darmos início ao lançamento da Operação Natalina. Tudo com o intuito de prevenir o cometimento da criminalidade local. Conte sempre com a gente. Polícia Militar, nossa profissão, sua vida. Ao todo, 1.400 policiais serão incorporados ao efetivo da Polícia Militar e irão atuar até o dia 31 de dezembro no interior do estado e também na capital mineira, em especial nas regiões de centros comerciais, para garantir que consumidores e lojistas possam trabalhar e ir às compras com maior tranquilidade e sensação de segurança.